Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos teus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Que amanhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas todo o que sinto Que sejas todo o que sinto e o que penso Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enjas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enjas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Senhor, seja tudo o que tenho e o que sou Está nas Tuas mãos Aplausos Obrigada.